Olá, bom dia. Eu hoje gostaria de dar continuidade às nossas aulas de neurofisiologia analisando um sistema muito importante que é o aparelho vestibular. O aparelho vestibular é uma estrutura, é composta por um receptor e várias estruturas no sistema nervoso central envolvidas basicamente com a postura e o equilíbrio. Para esta aula, alguns conhecimentos, eu pressuponho que vocês já tenham, pelo menos noção deles, que é a respeito da estrutura do aparelho vestibular, uma estrutura mais detalhada desse aparelho vestibular e também a estrutura do cerebelo, visto que o aparelho vestibular está intimamente relacionado a essa estrutura importante do sistema nervoso central, que é o cerebelo. Um brevíssimo resumo sobre a estrutura do aparelho vestibular para a gente poder continuar conversando aqui. O aparelho vestibular é uma estrutura formada por um labirinto membranoso incrustado dentro do osso temporal. Então, dentro do osso, aqui na cabeça, nós temos um labirinto membranoso e esse labirinto membranoso constitui o que se chama, pelo menos é uma parte do aparelho vestibular, é onde estão os receptores do aparelho vestibular. Esse aparelho vestibular está muito próximo, aqui há uma outra estrutura também importante, receptora, que é a cóclea, que é envolvida com a audição, que nós vimos em outra oportunidade. São funções bem diferentes do aparelho vestibular e da cóclea, mas eles estão anatomicamente muito próximos. Essas duas estruturas estão muito próximas. O aparelho vestibular pode ser dividido em basicamente duas partes. Uma delas é o trículo e o sáculo, que são essas duas estruturas arredondadas que estão aqui, que fazem parte do aparelho vestibular. A outra parte do aparelho vestibular é formada pelos canais semicirculares. São três canais semicirculares dispostos em ângulo de 90 graus, um em relação ao outro. Então, essas são as duas partes básicas, assim, do aparelho vestibular. Esse labirinto membranoso é repleto, dentro dele nós encontramos um líquido chamado endolinfa, que é importante, como nós vamos ver a seguir. Bom, essa é a estrutura. Como se dá a estimulação das células receptoras, que são células ciliadas, que estão ali no trículo e o sáculo? O trículo e o sáculo são sensíveis a dois estímulos básicos, constantes na nossa vida. Um deles é a força da gravidade, a qual nós sempre estamos submetidos. Outro estímulo que excita, que estimula as células receptoras dentro do trículo e o sáculo é a aceleração linear. Ou seja, quando nós impulsionamos nosso corpo para frente, para caminhar, por exemplo, ou para correr, esse estímulo excita, estimula as células ciliadas localizadas aqui dentro deste trículo e sáculo. Como se encontram essas células aqui? Elas estão ali. Então, são células ciliadas, que como o nome diz, são células que contêm cílios. Estes cílios dessas células ciliadas, eles estão cobertos por uma manta, uma cobertura gelatinosa, que contém grânulos, chamados otocônios, otolitos, que são pequenos grãozinhos de carbonato, de cálcio, que pesam sobre esses cílios das células ciliadas. E esse peso, que obviamente de onde vem o peso? Da força da gravidade, que atua também aqui sobre essa estrutura. Então, essa manta gelatinosa com esses grânulos, esses otolitos, esses otocônios, podem estimular esses cílios das células ciliadas, excitando as células ciliadas e, portanto, despolarizando a fibra nervosa aferente que se relaciona com a célula ciliada. Aqui está a célula ciliada e na base dessa célula ciliada nós temos um ramo de uma fibra nervosa sensorial aferente lá do nervo vestibular. Nós temos uma outra parte, como nós tínhamos visto antes lá no aparelho vestibular, que são os canais semicirculares. Os canais semicirculares também contém células ciliadas, que são as células receptoras lá do aparelho vestibular. E essas células ciliadas nos canais semicirculares são sensíveis à rotação angular ou aceleração angular, melhor dizendo. Então, um movimento de rotação do nosso corpo, mais especificamente da cabeça, aceleração angular excita as células ciliadas localizadas ali nos canais semicirculares. Mais detalhadamente, os canais semicirculares apresentam, aqui é uma parte específica do canal semicircular, e eles apresentam esse alargamento, um alargamento chamado uma ampola, uma dilatação. E dentro dessa dilatação nós encontramos as células ciliadas, que são essas aqui. São células que contêm cílios. Aqui estão os cílios das células ciliadas. Estes cílios das células ciliadas estão envoltos, envolvidos aqui também, por uma massa gelatinosa que se chama cúpula. Cúpula. Cúpula, então, é uma gelatina que cobre esses cílios das células ciliadas. De tal forma que essa estrutura está ali dentro dos canais semicirculares. Dentro dos canais semicirculares. E dentro dos canais semicirculares nós temos um líquido chamado endolinfa. Assim como lá no utrículo e no sacro nós temos endolinfa. Todo esse sistema é banhado por esse líquido. É um líquido chamado endolinfa. Então, quando o nosso corpo imprime uma aceleração angular, por exemplo, se a gente vira a cabeça para um lado ou para o outro, ou gira todo o corpo para um lado ou para o outro, a endolinfa, dentro desses canais semicirculares, ela faz um movimento inicialmente contrário ao movimento de aceleração angular do corpo. é simplesmente por inércia. Como o líquido dentro dos canais semicirculares, na verdade, ele fica parado. Então, relativamente ao movimento de rotação do corpo ou da cabeça, aquela endolinfa fica parada, portanto, ela, por inércia, portanto, ela faz um movimento contrário à aceleração angular do corpo, ou mais especificamente da cabeça. De qualquer forma, em todos os casos, o movimento da endolinfa movimenta esses cílios das células ciliadas. E é simplesmente o movimento desses cílios das células ciliadas que excita essa célula ciliada, que estimula a célula ciliada. Então, a endolinfa empurra esses cílios das células ciliadas e essa deflexão, esse movimento dos cílios das células ciliadas é que é capaz de despolarizar, é capaz de excitar, de gerar uma atividade elétrica nestas células ciliadas. E essa atividade elétrica é conduzida, essa despolarização é conduzida por um ramo aqui da via nervosa, sensorial, que neste caso é um raminho lá do nervo vestibular. Então, assim que é. Ou seja, quando a cabeça, ou todo o corpo, gira, essa rotação implica num movimento dessa endolinfa dentro dos canais semicirculares e é simplesmente esse movimento dos cílios que estimula essa célula. E nós temos essa sensação, né? Qual é a importância de todo o aparelho vestibular? A importância de todo o aparelho vestibular, aqui dos canais semicirculares, do trículo e do sacro, é informar para o nosso cérebro a posição relativa do nosso corpo em relação ao espaço. Ou seja, se o nosso corpo está se deslocando linearmente no espaço, ou ele está girando no espaço, essas informações para o nosso sistema nervoso central, obviamente, são essenciais para saber qual é a posição do nosso corpo no espaço que nos rodeia. Essa, em essência, é a função do aparelho vestibular. Olhando agora em mais detalhes como se dá a excitação, a estimulação das células ciliadas no aparelho vestibular. Tanto as células ciliadas lá no trículo e no sacro, como nos canais semicirculares, elas funcionam do ponto de vista molecular, celular, assim, celular, da mesma forma. Então, aqui nós temos uma célula ciliada, aqui estão os cílios das células ciliadas. E há dois conjuntos, dois tipos básicos de cílios. Este cílio maior, que tem aquele alargamento lá na ponta, se chama sinocílio. E estes outros cílios, que são um pouco menores e não tem aquele alargamento, se chamam estereocílios. Essa nomenclatura, assim, é importante pelo seguinte, porque esta célula ciliada, ela se despolariza, despolariza, quando estes cílios, estes estereocílios, se aproximam, ou são jogados de encontro a aquele cílio maior. Este movimento é capaz de abrir canais nestes cílios e a abertura destes canais promove a entrada de íons, especialmente do íon potássio. Por que o íon potássio? Essa é uma exceção no nosso corpo, no nosso sistema nervoso, mais especificamente. em que a despolarização da célula se dá pelo influxo, pela entrada de íons potássio. Por que ocorre isso? Simplesmente porque estes cílios das células ciliadas estão banhados, eles estão cobertos pela endolinfa. Vocês não podem esquecer que esta parte aqui da célula ciliada, como nós vimos anteriormente, isso está dentro, dentro da endolinfa, tanto no trículo e sacro, quanto nos canais semicirculares. E a endolinfa é um líquido do nosso corpo que também é diferente de todos os outros. Ou seja, ele é rico em íons potássio, diferente dos líquidos extracelulares que têm mais sódio e menos potássio, neste caso aqui tem mais potássio. Por que? Porque existe simplesmente uma bomba, existe um sistema, existem células que produzem potássio e enchem esse líquido de potássio. Simplesmente isso, existem células lá que secretam potássio. Então ele fica rico em potássio. Então, quando esses canais, essa abertura aqui nos cílios das células ciliadas, esses canais se abrem, entra potássio, simplesmente porque tem bastante potássio aqui nessa endolinfa. E essa entrada de potássio, de qualquer forma, como é um íon positivo, esse potássio é capaz de despolarizar, de alterar a polaridade da membrana dessa célula ciliada. E essa despolarização da célula ciliada abre canais de cálcio, canais de cálcio que são dependentes da voltagem. Ou seja, canais de cálcio que são sensíveis à voltagem. Como a voltagem foi alterada pela, a voltagem da célula, foi alterada pela entrada de íon potássio, essa alteração de voltagem abriu esses canais de cálcio. E entra cálcio, entra cálcio para dentro da célula, porque daí sempre há mais cálcio fora da célula do que dentro. Então, entra cálcio. E o que esse cálcio faz dentro da célula ciliada? Ele faz o que ele muitas vezes faz. O cálcio é capaz de liberar vesículas contendo um neurotransmissor, que nessa figura ele não mostra aqui, mas esse neurotransmissor está aqui na base da célula ciliada e o cálcio faz isso. O cálcio, nessa célula ciliada, faz o que ele sempre faz numa sinapse. Ele faz exocitose, ou seja, ele faz, ele promove, melhor dizendo, a liberação do neurotransmissor sobre a fibra nervosa aferente que está ligada aqui na célula ciliada, aqui na base da célula ciliada, que aqui na figura não está, mas aqui na base dessa célula ciliada nós temos a fibra nervosa. E aqui, voltando ao que eu tinha introduzido lá no início e que é muito importante, essas células ciliadas, elas podem tanto se despolarizar, ou seja, abrir canais de potássio e, portanto, entrar potássio e despolarizar a membrana, como elas podem se hiperpolarizar, ou seja, reduzir a entrada de potássio, portanto, aumentar a diferença de potencial da membrana, portanto, hiperpolarizar essa célula e, portanto, reduzir a entrada de íons cálcio em relação à voltagem da membrana. Então, e como ocorre isso aí? Ocorre simplesmente, é um fenômeno assim, hiper simples, simplesmente, essa despolarização ou hiperpolarização da célula ciliada ocorre pelo sentido do movimento dos cílios da célula ciliada, simplesmente por isso. Ou seja, quando os cílios da célula ciliada são jogados de encontro àquele cílio maior que está aqui, a célula ciliada se despolariza e aumenta a frequência de impulsos nervosos aqui na fibra nervosa sensorial aferente. Então, aqui está a célula ciliada, aqui estão os cílios dessa célula ciliada e aqui nós temos um raminho lá do nervo vestibular. Então, quando esses cílios, esses estereocílios, são jogados de encontro àquele cílio maior, a célula se despolariza, como mostra aqui, ela se despolariza, entra potássio, o cálcio também entra, libera um neurotransmissor e aumenta a frequência de disparos nessa fibra nervosa aqui do nervo vestibular. O movimento contrário, o movimento em sentido contrário daqueles cílios, ou seja, quando aqueles, quando os estereocílios, que são esses menores, tendem a se afastar do sinocílio, que é o cílio maior, ou se vocês quiserem, preferem pensar de forma diferente, quando o sinocílio, que é aquele cílio maior, for jogado de encontro aos estereocílios, o que nós temos é um fechamento dos canais de potássio. Eles se fecham e o fechamento de canais de potássio reduz o número de potenciais de ação sobre essa fibra nervosa do nervo vestibular. Quero ressaltar um ponto muito importante aqui. O que vocês observam aqui nesse nervo vestibular? O que nós temos aqui é o nervo vestibular, e aqui o que estão representados por esses tracinhos assim para cima é a, esses tracinhos para cima aqui, representam a frequência de disparos, ou seja, o número de potenciais de ação aqui no nervo vestibular. O número de potenciais de ação. O que se vê de interessante aqui nessa figura? O que a gente observa nessa figura é que sempre, sempre há potenciais de ação aqui no nervo vestibular. Existe um, poderia-se dizer, um tônus basal de disparos nesse nervo vestibular. Sempre há uma atividade nesse nervo vestibular, sempre. Mesmo se a gente está parado, sem fazer nem aceleração linear, nem aceleração angular. Na verdade, a gente está sempre sob a força da gravidade, isso é um fato. Talvez se a gente for para a Lua, assim, isso aqui diminua esse número de potenciais de ação. Mas sempre há potenciais de ação nesse nervo vestibular. E eles podem aumentar ou podem diminuir, dependendo do movimento desses cílios, das células ciliadas aqui no sistema receptor do aparelho vestibular. Bem, como resumo dessa primeira aula sobre aparelho vestibular, eu gostaria de ressaltar três pontos importantes a respeito do conteúdo que nós acabamos de ver. O aparelho vestibular é um sistema sensorial sensível a estímulos estáticos, por exemplo, a gravidade, e dinâmicos. Aceleração linear, quando o corpo se desloca numa linha reta, ou aceleração angular, quando o corpo faz movimentos rotatórios, ou qualquer movimento angular que nós podemos executar no espaço. As células ciliadas são as células receptoras, que elas estão lá no sistema sensorial do aparelho vestibular e elas são responsáveis pela transdução do estímulo, desses estímulos, estímulos estáticos e dinâmicos, num sinal próprio do nosso sistema nervoso central, que são os potenciais de ação. Há um aspecto importante no aparelho vestibular, porque todo ele é preenchido no seu interior, dentro do aparelho vestibular, nós temos um líquido chamado endolinfa, rico em potássio, esse detalhe é importante, e essa endolinfa banha todo esse sistema, tanto no trículo, no sacro, como nos canais semicirculares, como nós acabamos de ver, e o movimento dessa endolinfa é que é capaz de movimentar os cílios das células ciliadas, que são as células receptoras, e esse simples mecanismo, esse simples fato de movimento dos cílios das células ciliadas é capaz de despolarizar a célula ciliada, ou se o movimento for, num sentido oposto, de hiperpolarizar a célula ciliada. Portanto, essa é a base do mecanismo de funcionamento do aparelho vestibular, que é um sistema muito importante para a postura e o equilíbrio, e nós analisaremos as suas funções mais detalhadamente numa próxima aula. É isso, muito obrigado. 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 Obrigado.